Estamos saindo agora de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, em que estava presente o Ministério da Saúde, estava presente a Secretaria de Governo, a Secretaria da Defesa Civil, o Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco do Brasil e a Presidenta da Caixa Econômica. E fizemos uma teleconferência com o governador Pesão, do Rio de Janeiro, e estávamos tratando do problema da crise financeira e a crise da saúde, especialmente, pela qual está passando hoje o Rio de Janeiro e procurando uma solução. Quais os encaminhamentos? O Ministro, Nelson Barbosa, ficou de encontrar uma solução da questão financeira que está estudando como poderia ajudar o Rio. E, na nossa parte da saúde, nós então estamos constituindo um gabinete de crise, em que vai participar toda a nossa rede federal, que nós temos no Rio de Janeiro seis hospitais de média e alta complexidade. Temos três institutos que são referências nacionais na saúde, de oncologia, de traumatologia e de cardiologia. E, nesse gabinete de crise, nós vamos unir as três redes, federal, estadual e municipal, para fornecer equipamentos que forem necessários, medicamentos que forem necessários, transferências de pacientes, mas para encontrar uma solução o mais urgentemente possível para o problema da saúde que está grave no momento no Rio de Janeiro. Então, foi essa decisão que nós tomamos em conjunto, sob o comando da presidenta Dilma Rousseff. E, aí, estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Ministro, o governador chegou a pedir para ele citar apoio do Exército? Não, ele não chegou a pedir, mas o Exército Brasileiro está participando desse esforço nacional para o combate ao Aedes aegypti, que além de transmitir a dengue, de transmitir a chikungunya, agora está transmitindo a zika. E, como vocês sabem muito bem, a zika tem o problema adicional das sequelas da enfermidade, que é exatamente a microcefalia, que é o grande problema de saúde pública que nós temos hoje no Brasil. Então, o Exército Brasileiro vai participar do combate ao Aedes aegypti em todo o Brasil. Na hora que houver a solicitação, o Exército estará à disposição. Onde o senhor disse que o ministro Nelson vai? Hoje está indo para o Rio de Janeiro o doutor Beltrame, que é o nosso secretário de Atenção à Saúde, que vai se reunir com toda a equipe do governador Pesão, com a equipe do prefeito Eduardo Paes, e vão constituir hoje, no Rio de Janeiro, este gabinete de crise, para conjuntamente tomarem todas as decisões para amenizar a crise na saúde que nós estamos passando hoje no Rio de Janeiro. Como é que será esse gabinete? A coordenação nossa federal, com toda a rede federal à disposição, com toda a rede estadual e toda a rede municipal, agindo em sinergia, agindo em harmonia, vendo, distribuindo as tarefas, transferindo doentes se for necessário, levando equipamentos, medicamentos, ou seja, tomando todas as decisões necessárias para amenizar o problema que nós estamos passando, problema emergencial que ocorre hoje no Rio de Janeiro. Quando o senhor fala que o ministro Nelson ficou de analisar o que aconteceu com o que o senhor está fazendo, o governo está de adição de uma equipe emergencial para liberar dinheiro? Não, essa parte aí eu não sei. O ministro Nelson Barbosa é quem está com a missão. Evidentemente que o governador Pesão tem receitas a receber, créditos, e que naturalmente o ministro vai encontrar a solução para passar lá para o governador qual a solução que ele encontrou. Da nossa parte da saúde nós estamos inteiramente solidários ao governador Pesão, compreendemos a situação financeira pela qual ele está passando. Não é só o governo do Rio de Janeiro, todos os governos estaduais, todos os governos municipais estão em dificuldade financeira, mas o Rio especialmente, e isso se deve à queda do preço do petróleo, que todos sabem que os royalties do petróleo constituem uma das principais receitas do Rio de Janeiro. Como o petróleo estava a mais de 100 dólares e hoje está abaixo de 40, isso trouxe uma grande queda das suas receitas e isso trouxe, diante da crise geral que se está vivendo, um problema adicional pelo qual o Rio está passando agora e todos nós precisamos ser solidários. O governo federal da Presidenta Dilma está inteiramente solidário ao povo do Rio de Janeiro. Ministro, como é que está a negociação para distribuição de repelentes para as grávidas? Bom, nós estamos adquirindo esses repelentes, o laboratório do Exército se prontificou para produzir também e nós vamos distribuir esse repelente especialmente para as grávidas. O restante da população pode adquirir, nós recomendamos que seja utilizado, mas a nossa preocupação principalmente é com as gestantes, porque aí é um problema gravíssimo, porque é uma coisa que a gente precisa esclarecer para a opinião pública. Grande número de pessoas que têm a enfermidade zika não tomam conhecimento que tiveram essa enfermidade. são manifestações subclínicas, a pessoa não chega a ter manifestação clínica. Então, as gestantes precisam ter uma preocupação adicional. O que é que nós estamos recomendando? Todos os cuidados necessários para não ter o cuidado com mosquito. Então, andar, se possível, de mangas compridas, de calças compridas, com meias, com sapatos. O mosquito tem hábito diurno, tem preferência pelas primeiras horas da manhã às últimas horas da tarde. Então, são as horas que precisam ter a preocupação principal e usar repelente. Se puder usar tela nas casas, todo o cuidado que puder tomar, deve tomar. A zika não é um grande problema para as pessoas adultas e que não estejam grávidas, porque as manifestações da zika são, do ponto de vista sintomatológico, bem inferiores, bem mais brandas do que da dengue. Agora, na grávida tem um problema, porque o vírus tem um tropismo pelo sistema nervoso e atacando o sistema nervoso, principalmente os três meses de gestação, quando o cérebro está em formação, esse cérebro não desenvolve, não expande a calota craniana e a pessoa nasce com microcefalia, que é um dano para o resto da vida e a gente tem que evitar isso a todo custo. Não tem data para iniciar a distribuição? Não, a data não tem, mas nós estamos adquirindo e vamos distribuir o mais rapidamente possível. Então, quantos vão ser adquiridos? Tem uma estimativa já de conta? Nós já entramos em contato com os laboratórios, com o exército, com todos, estamos adquirindo e o mais rapidamente possível nós vamos distribuir para todos os nossos postos de saúde. Vamos lá!